Se o vento soubesse ler Moriria meu pensamento A loucura de te ver A toda hora e momento Na loucura de te ver A toda hora e momento Dizer-te aquilo que sinto Não sei se parece mal Diz que sim, não te desminto O que sou eu afinal Diz que sim, não te desminto O que sou eu afinal E o vento quando ao passar Murmura entre a folhagem Palavras para te adorar Carícias à tua imagem Palavras para te adorar Carícias à tua imagem Ouve esta frase sentida Sem amor não há viver Amar é tudo na vida Se o vento soubesse ler Amar é tudo na vida Ai, se o vento soubesse ler